A reunião foi muito produtiva, é uma pauta que há algum tempo estamos tratando com a presidência do Senado. Trata-se do PRS 55 de 2016, que unifica o teto da alíquota de ICMS sobre a carosene de aviação. Todos sabem o que representa o setor da aviação civil para o Brasil, mobiliza 3% do produto interno bruto, mobiliza mais de 100 milhões de brasileiros que tiveram acesso ao mercado aéreo nacional nos últimos 15 anos. E, em especial, os estados da Amazônia e do Nordeste padecem das dificuldades da malha aérea. Recentemente, por conta da alta do dólar, vários voos foram cancelados, principalmente para o Norte e para o Nordeste. Tem uma crise do setor aéreo nacional. Nós acreditamos que esse PRS é fundamental, primeiro para o consumidor, segundo para o setor aéreo nacional. E terceiro, para atender, para ampliar as ofertas de voo, em especial na Amazônia e no Nordeste, nas regiões mais distantes do país. O presidente Eunício foi receptivo e se comprometeu, na próxima terça-feira, na reunião de líderes, às 11 horas, pautar o PRS 55, pedir para os líderes para pautar o PRS 55 e, a partir de agora, nós iremos atrás dos votos necessários para a aprovação desse projeto de resolução. Segundo estudos da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que oferta, que reivindica a aprovação desse PRS, teríamos pelo menos 60 novos voos, partindo do sul, principalmente de São Paulo, com destino à Amazônia e as diferentes capitais da Amazônia. Aí, dependendo da capital, teria a inclusão de novos voos. Teria pelo menos três novos voos em Macapá, teria mais novos voos em Belém. A Avianca, que não voa para a Amazônia, por exemplo, indica que isso seria um incentivo para ter novos voos, principalmente para a região amazônica, teria mais ofertas de voos para o Nordeste, porque o problema hoje não é nem tanto o Norte e o Nordeste e as outras capitais. Mas o problema é São Paulo, que cobra a maior alíquota do ICMS Kerosene de Aviação, que é a alíquota de 25%. O problema principal hoje é São Paulo.